Gente, eu tenho um recadinho bem importante pra vocês antes do vídeo. Vocês se lembram daquele site, a Botica Alternativa? Então, eu fui de atrás, conversei com eles e eu consegui um desconto muito especial pra você aqui inscrita do canal, ok? Vou deixar pra vocês o cupom de desconto aqui embaixo na descrição. Suplementação durante a gestação. Quais são as vitaminas que uma gestante precisa estar tomando durante o seu pré-natal? Olha, esse vídeo está muito importante, você precisa assistir ele até o final. Então, antes de começarmos, você já sabe. Já conta aqui embaixo com seu like lindo e escreva pra mim nos comentários. Estou aqui. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a estar começando mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Patrícia Moreira e nesse vídeo eu quero apresentar pra você quais são as vitaminas que toda gestante precisa estar tomando aí durante o seu pré-natal e qual a importância. Ela não deve deixar aí de tomar. Bom, a primeira é o seguinte. O ácido fólico, ferro, cálcio, vitamina D e também o ômega 3. Então, esta suplementação não pode faltar. A mãe, né, a gestante, vai conseguir extrair de alimentos? Vai. Mas ela sempre precisa de uma dosagem um pouquinho mais para estar ali ajudando nessa suplementação durante a sua gestação. Por quê? Porque durante a gestação, quando a mulher está grávida, o metabolismo exige muito mais aí do organismo. O organismo está fazendo uma força muito grande para conseguir dar conta desse desenvolvimento desse bebezinho durante nove meses. Porque o ácido fólico, ele é responsável para não causar uma má formação no bebê. O ácido fólico, ele é responsável para fechar aquele tubo neural ali do bebê. E se tiver uma má formação nesse tubo neural, o bebê, ele pode ter consequências neurológicas e também motoras. E este tubo neural, ele precisa de três meses. Então, ou seja, a gestante, ela precisa estar tomando o ácido fólico durante três meses aí seguidos na sua gestação. Ok? E isso não deve deixar para depois, precisa tomar bem certinho a dosagem que o seu médico ginecologista vai estar falando para você. Bom, então aí está a importância do ácido fólico. Uma tentante, uma mulher que quer engravidar, ela precisa já estar tomando o ácido fólico antes mesmo aí de engravidar. Então, ou seja, segundo o Colégio Americano de Obstetrícia, informa que essa mulher precisa estar tomando pelo menos um mês antes de engravidar. Aqui no Brasil, a nossa orientação é três meses antes de engravidar. Claro, se você engravidou sem estar tomando aí o ácido fólico, fique tranquila. Comece então aí no seu pré-natal, converse com o seu médico para que ele venha então prescrever certinho para você o ácido fólico. Quero tirar algumas dúvidas. Por exemplo, Patrícia, eu quero engravidar. Então, quer dizer que eu tenho que estar tomando o ácido fólico três meses antes? Sim, três meses antes. E se eu demorar um ano para me engravidar, eu vou ter que ficar tomando o ácido fólico por um ano? Sim, vai estar tomando o ácido fólico por um ano. Mas, Patrícia, eu ouvi falar que se eu ficar tomando o ácido fólico por muito tempo faz mal para o organismo, faz mal uma dosagem, uma super dosagem. Mas o tempo numa dosagem correta não vai fazer mal. Então, se você ficar tomando por um ano naquela quantidade diária correta, não vai fazer mal, ok? Então, converse com o seu médico ginecologista que ele vai estar te ajudando e te orientando também neste comprimento. Lembrando que, se você for buscar o ácido fólico nas unidades de saúde, você vai encontrar de forma gratuita. Patrícia, eu ouvi falar que o metilfolato é a forma ativa, diz que é muito melhor para o organismo. E aí, o que eu devo tomar? Metilfolato ou ácido fólico? Quem vai estar avaliando isso, quem vai estar prescrevendo isso para você, vai ser o seu médico obstetra. Então, porque é o seguinte, não é todas as mulheres que precisam estar tomando a forma ativa, que é o metilfolato. Muitas mulheres não precisam, ou seja, a maioria não precisa porque consegue o organismo transformar o metilfolato, o ácido fólico em metilfolato. Agora, no caso dessas mulheres que não conseguem, que é a minoria, quem vai estar avaliando através de exames vai ser o seu médico. Ele daí vai prescrever para você o metilfolato. Mas, então, por que já não prescrever metilfolato? Porque o metilfolato, ele é mais caro e o ácido fólico, ele é muito mais acessível. E ele também, ele é distribuído pelo SUS, pelas unidades de saúde aqui no Brasil, de forma gratuita. E a suplementação com o ferro? Por que toda gestante precisa estar tomando o famoso sulfato ferroso? Bom, isso porque durante a gestação nós chamamos ali de anemia dilucional. Anemia dilucional é por conta que existe grande quantidade de líquido ali no vaso, nos vasos ali dessa gestante. E a gestante, ela já vai perder de uma forma fisiológica, ou seja, anemia fisiológica, naturalmente, durante a gestação, ela vai estar perdendo ferro. Isso acontece de forma fisiológica. Bom, durante o período ali da gestação, ela precisa de um estoque a mais desse ferro para guardar para o dia do parto. Ou seja, um parto cesariana, ela já vai perder maior quantidade de sangue. Isso é normal. Mas, essa gestante, ela precisa desse estoque a mais de ferro para ela estar guardando para ela e também durante ali os primeiros seis meses, onde ela vai estar ali alimentando de uma forma extremamente ativa o seu bebê. E o cálcio? Qual é a importância do cálcio? Toda gestante precisa sim estar fazendo essa suplementação a mais aí com o cálcio. Por quê? Durante a gestação, os bebês estão sedentos aí pelo cálcio, porque eles estão nessa formação óssea. Então, o bebê, ele precisa do cálcio e ele vai estar sugando isso de você. Se você estiver com deficiência em cálcio, não vai faltar para o bebê, vai faltar para você e vai refletir ali em dentes cariados e também dentes fracos, pode quebrar os dentes aí dessa gestante. Essa gestante, ela pode estar fazendo essa suplementação, extraindo através de alimentos, através de leite, através de alimentos verde escuro? Pode, mas a gestante, ela precisa de um pouquinho a mais, precisa dessa dosagem perfeita, daí que entra a suplementação oral. E quem vai estar avaliando isso vai ser o seu médico obstetra. Então, converse com ele certinho, porque tem algumas gestantes que tem até intolerância à lactose, por isso que entra a importância dela estar ingerindo de forma oral o cálcio. E o ômega 3, qual a importância da suplementação durante a gestação do ômega 3? O ômega 3 é muito importante, ele é muito famoso através do óleo de peixe, mais conhecido como óleo de peixe também. O ômega 3, ele é importante porque ele vai estar trabalhando e ajudando na parte neurológica do bebê e também na acuidade visual. O que é isso, acuidade visual? Vai estar ajudando na parte visual aí do seu bebê. E também tem alguns estudos que apontam que o ômega 3, de uma forma bem ali suplementada durante a gestação, vai estar também aumentando até o QI desse bebê. Então, olha a importância do ômega 3 durante a gestação. Lembrando que a suplementação do ômega 3, você pode continuar a tomar durante o período do pós-parto, os primeiros seis meses, pois você pode estar passando o ômega 3 também, reforçando através do leite materno. E a suplementação da vitamina D é extremamente importante durante a gestação. Tem alguns estudos que apontam que diminui ali os casos e as chances de pré-eclâmpsia, também partos prematuros e também deficiências de vitamina D no bebê recém-nascido, causando ali até mesmo o amarelão. Os médicos obstetras, eles vão estar ali avaliando cada caso, cada gestante e vão estar prescrevendo o melhor ali para você. Mas lembrando que a vitamina D precisa ser tomada de forma diária, muito diferente de quando não é uma gestante, que toma a cada 15 dias ou a cada semana, mas durante a gestação, o ideal é que ela tome todos os dias. Muito bem, espero que tenha te ajudado aqui com esse conteúdo. Então, você que é tentante, você que está gestante e você que está em um período do pós-parto, deve sim se atentar a essa suplementação, que é o ácido fólico, o ferro, o cálcio, o ômega 3 e a vitamina D. Você pode estar tomando, você que já teve o seu bebezinho, aí nos primeiros 6 meses para estar passando através do leite materno essa suplementação. Muito bem, compartilhe essas informações aí nas suas redes sociais, no seu Facebook. Eu conto aqui embaixo com o seu like lindo e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!